Quantas Vezes Tu nunca me deixaste Vozinha, é para ti esta canção E essas rugas que tens Foi do teu caminho Gosto de ti, sabes bem Escuto o teu netinho E hoje longe de ti Nunca me sinto só Na velhinha mais querida É a minha avó Posso andar pelo mundo E dar voltas à vida Nunca te vou esquecer Vou querida O teu olhar tão profundo O teu cabelo branco É a mais linda do mundo Para ti eu canto Quantas vezes cantaste para me adormecer Quantas vezes choraste sem eu ver Quantas noites passaste Ao meu lado sem dormir E as coisas que me deste Para me veres sorrir Foste avó e mãe Nunca será esquecida Sofreste muito o que eu sei Na dureza da vida E hoje toda a família Recordando o que eu sei Recordando o passado Dizemos à nossa avózinha O muito obrigado Posso andar pelo mundo E dar voltas à vida Nunca te vou esquecer Vou querida O teu olhar tão profundo O teu cabelo branco Essa mais linda do mundo Para ti eu canto Posso andar pelo mundo E dar voltas à vida Nunca te vou esquecer 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 Vou querida O teu olhar tão profundo O teu cabelo branco É a mais linda do mundo Para ti eu canto Amém.